Sucesso em todo o Brasil! Avisa ela! Essa com certeza vai curar seu coração, o número é seletor! Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Quero ouvir vocês! Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Ela disse chorando Doutor, me tira dessa UTI Acabar Quem tá apaixonado, solta um gritinho! Eu posso dar um presente pra vocês? Esse coração é de vocês! Trabalhamos em forró Mais romântico do que nunca! Vamos se apaixonar! Ei, 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 ei Essa é pra curar seu coração! Doutor, me diga que ela está aí Vem, veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta Não adianta Quero ouvir! Falar pra falar pra ela Falar pra ela que o remédio é me amar Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Se quer me curar Se quer me curar Doutor Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Eu só me lembro Eu só me lembro O Senhor tenta O Senhor tenta O Senhor tenta me enganar Mas eu não sei se consigo aguentar Fica baixinho minha banda Fica baixinho, vai! Agora vamos fazer o seguinte Minha banda vai ficar bem baixinho Quem tá feliz? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quero ver você soltar a voz Se quer me curar Galera da minha arquibancada Quero abraço pra vocês Agora solta a voz e vem! Se quer me curar Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Se quer me curar Se quer me curar Eu não vou nunca me machucar Se quer me curar A mão que eu tô fazendo aqui? Se quer me curar Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Se quer me curar Tá lindo Tá lindo Agora faz o seguinte Leva essa mãozinha assim, ó Mas, irmão, quero ver você soltar a voz e vem cantar Agora solta a voz e vem cantar Solta a voz, Adão Como é que é? Diz Se quer me curar Diz Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca me machucar Se quer me curar Arruma um jeito, manda ela se apressar Diz Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Cadê o grito?